Boa tarde, vamos iniciar nossa aula de hoje, onde vamos trabalhar a higiene bucal, ministrando esta aula da melhor maneira possível. E para realizar esta atividade, precisamos da ajuda de vocês, para que estejam acompanhando e estimulando as crianças na hora da escovação, tá bom? Eu sou o Prof. Milene. Eu sou a sua ajuda. Eu sou a nova amiguinha. Eu sou a Prof. Solange. E eu sou a Ana, a nova amiguinha. Eu sou a Prof. Ney. E eu trouxe o amigo Luca. Eu sou a Prof. Eva e este é o Hugo. Pessoal, a gente vai escovar agora os nossos tentes, para vocês escovarem aí na casa de vocês. E a gente vai fazer essa escovação com a ajuda de uma música, tá bom? Para a gente escovar o dente, a gente tem que colocar a pasta de dente. É só para você no dia e vira, hein? Bem pouquinho. Vocês já colocaram o aniquinho nessa pasta de dente? Já! Então vamos começar a escovação. Vamos lá? Vamos! Tchau! Sai, sai, sujeirinha Pra cima e pra baixo sem parar E bem branquinhos vão ficar Eu vou passar a escovinha Sai, sai, sujeirinha Eu vou passar a escovinha Tchau! Tchau! Tchau!